Música Rana, hoje eu vou mostrar todos os meus equipamentos pra vocês Nem eu sabia que eu tinha tanto equipamento assim Tá muita hora o vídeo, se liga, eu vou dar muita dica também Então fica aí Vocês estão escutando essa piação toda, mano? É esse bicho aqui, véi Mano, fica aí com o vídeo, desculpa aí pelo bagulho, não tem o que fazer Seguinte, esses são todos meus equipamentos Mano, não dá, sério, olha isso Mano, chegou meu primo, vai me ajudar a gravar, não vai não? Sempre, irmão Tá animado? Eu vim editar o bagulho lá, mano, que precisa editar Ih Aí Lucão, vai gravar pra mim isso aqui, né? Eu só tenho até as duas hoje Quero até as duas, até as duas o quê? Vamos lá Beleza, seguinte, aqui estão todos os meus equipamentos E pra começar, o Lucas tá gravando com a Canon SL2 e a lente do kit Primeira coisa que eu vou falar logo de cara é do microfone do Rode Mic Go Por que eu vou começar com ele? Eu vou começar com ele pra botar na câmera pra vocês me escutarem melhor Porque tá sem microfone, então agora eu vou botar no microfone Aí, agora provavelmente o áudio tá melhor Vamos lá, ó, vou começar da esquerda pra direita Pra começar, esse é o Glide Can, que eu já falei num vídeo antigo Vídeo antigo não, vídeo, outro vídeo Tá aqui sugerido, não sei pra que lado, sei lá como funciona Mas tá sugerido pra vocês assistirem Ó, esse Glide Can, ele serve da seguinte maneira A gente bota a câmera aqui, ó A câmera aqui, ó Bota a câmera aqui assim E ele fica, a câmera fica parada E só aqui a mão se mexe Aí beleza É muito bom isso aqui É diferente do Glide Can A mecânica é a mesma, mas o Glide Can é um pouco mais superior Mas se vocês puderem comprar um desse compra Eu comprei um Gimbal recentemente Mas, mano, isso aqui não tem como, velho Eu ainda sou muito apaixonado por isso Eu usei bastante em eventos isso aqui, então Meu novo adquirimento é um Gimbal É, uma minha Zion Crane Plus Mano, sensacional isso aqui Sensacional de verdade Eu ainda tenho que testar mais Eu ainda não usei em trabalho, vamos dizer assim Então, mano, depois eu dou um depoimento sobre isso aqui Bom, esse é o drone É um Mavcare Meu pai que usou bastante ele Ele que gosta Mas, meu O negócio é muito pequeno, como vocês podem ver E filme em 4K Mas sensacional, tá ligado? Eu gostei demais desse drone Aí, aqui é uma... Eu não sei como dizer mais ou menos Como que é o nome disso aqui? Um case Um case Um case que guarda meus cartões Aqui tem poucos cartões Porque tem um cartão aqui na máquina Tem outro na Sony E outro na GoPro Então tem bastante E no computador também Mas, é isso aqui Aí, beleza Sério, eu recomendo isso aqui Vocês têm que comprar um desse Porque, velho, ficar jogando cartão por ali, por lá cá Colocar na mala Não é da hora, velho Perder cartão, mano Nossa senhora Não dá Mano, ó Essa é minha nova câmera É a Sony A6400 Sensacional Pelo que eu já usei Eu gostei bastante Eu ainda tenho só Por enquanto Só uma lente pra ela Que é essa lente aqui Que eu vou falar depois Mas... Eu já gostei bastante dela Ela tem... Eu filme em 4K E a qualidade óptica É melhor do que da Canon Então, por isso que eu comprei ela Depois eu vou fazer um review dela Não sei Um negócio do tipo Mas, beleza Agora vamos para as lentes Essa lente Sem sacanagem É uma das melhores lentes que eu tenho Acho que Talvez seja uma melhor Que já me quebrou bastante galho Pra eventos Ela é sensacional Porque ela é muito Versátil Vamos dizer assim Ela vai do 17 de milimetragem Que tá aqui, ó Pra 50 de milimetragem Quanto maior o número Mais zoom Vamos dizer assim Ó, quer ver? Dá um zoom aí, Lucas Viu? É isso mais ou menos Tá acontecendo Mas esse aí dá bem mais É, esse aqui dá mais E fica bem mais aberto É, e também A abertura dele é 2.8 Então é mais claro E o desfoque é maior Então, mano É sensacional Pra Canon Depois eu vou fazer um vídeo Falando dos melhores equipamentos Pra quem tá começando Mas, mano Não tem nem o que falar Essa câmera Essa lente É sensacional Aí, partindo E a abertura dela é fixa também É fixa Então, tipo Você pode dar zoom É, tem umas que dá zoom Bagulho Mas zoa a abertura Aí Exatamente Essa aqui não Então foi um dos motivos De eu ter ela Aí, beleza Mano, isso é um dos maiores motivos Que diferencia Ela pra lente do kit E também a qualidade óptica Mas vamos lá Essa aqui É uma Rokinon 14mm A abertura 2.8 Também Eu, é uma grande ugular Grande ugular é a câmera Que tem uma abertura A abertura não É, dá pra ver bastante Campo de visão Ó, agora tá mais ou menos Uma grande ugular Você consegue ver bastante coisa Ó, dá um zoom Agora é uma lente mais fechada Entendeu A minha limitagem tá maior Aí, beleza 50, 15 É, então Acho que é 30 É 35 35 Aí, beleza Seguinte Essa lente Eu não usei bastante ela ainda Porque eu já tenho 17mm aqui E eu tenho 16mm aqui da Sony Eu acho que eu vou vender essa lente Eu nem usei ela pra gravar Mas na minha mente eu ia usar bastante E eu nem tô curtindo tanto Grande ugular na tua mente Eu tô gostando mais de lente fechada Mas eu acho que eu vou vender ela Então mano, se tiverem interessados Manda um comentário aí Fala a abertura dela aí Bota no Instagram 2.8 Gente, ó Meninas Meninos Meninos Aqui ó Tá vendendo Entendeu Mas é isso Dinheiro Money, money, money Lembrando que tudo isso Eu fui conquistando ao longo do tempo Tá ligado Algumas coisas aqui foram Tipo, de uma vez Mas a maioria das coisas Foi ao longo do tempo E por isso que eu tenho Esses equipamentos Que nem são tantos equipamentos Mas pra mim já é, mano É um carinho É um bagulho demais Pra mim Já é bastante Aí, vamos lá Agora falar da GoPro A GoPro É uma câmera Vocês conhecem a GoPro É a mais famosa Das câmeras de esporte Vocês estão ligados Não tem nem segredo Mas, mano Ela é muito boa Filha em 4K O estabilizador dela Aqui é incrível Tem isso aqui Ela é prova d'água Tem isso aqui Mas, mano É sensacional A lente que, mano Já caiu Isso aqui já Eu posso sair chutando Ela que não vai quebrar Continua a mesma Continua na... Nossa, eu pulei pra GoPro Vamos lá A lente Essa lente aqui É uma 16mm Da Sony Com abertura 1.4 A abertura dela é muito baixa Então, mano Faz um desfoque, velho O número é muito baixo É O número é muito baixo Faz um desfoque muito, muito bom, velho Eu viro essas coisas assim, ó Deixa eu falar Vou mostrar pra vocês Nossa, é duro dela, velho Aí Eu viro pra guardar melhor Mas é assim que funciona, tá? Ó Fica assim Nessa aqui também tá assim, ó Mas... Pra guardar melhor Mas, mano Essa é a lente da Sony que eu escolhi Eu ainda vou comprar outra Que é 30mm Que é mais fechada Que não é grande angular Vamos dizer assim Quanto que é essa? Essa aqui... O preço? Não Quanto a milimetragem? É 1.4 Não, milimetragem é 16mm 16mm e a abertura é 1.4 Grande angular Exatamente Depois eu vou comprar 30mm Eu nem falei o preço dessas coisas Talvez eu... Talvez eu bote Eu não sei Mas, ó Partindo pra cá Isso aqui é um domo que fala Serve pra gravação com água Da GoPro Ela é meio que de vídeo Vamos supor assim A água fica aqui E aqui fica a terra A natureza Sei lá O que você quer fotografar Vou botar umas fotos que não são minhas De um domo Eu ainda não usei bastante ela Mas é pra isso que funciona Vocês vão ver aí Aí, beleza Nem falei dessa lente Essa lente aqui É uma Yangnu 35mm A abertura dela É 1.2 Mas pra quem Isso não é verídico É fake news Fica a 2 de abertura Ela é muito boa Ela é sensacional Ela faz um desfoque Ela é muito bonita E, véi É o melhor custo-benefício Sério Se encontra por aí Por 600 reais Tá ligado? 500 reais E pra uma lente Isso é muito barato, véi Depois eu vou fazer um vídeo Falando dos melhores equipamentos Pra quem tá começando Mas é isso Aí, de boa Aqui tem um casezinho Como o Lucas disse Case Que tem coisa pra limpar a lente Aqui tem um gripzinho Sei lá Pra segurar a câmera Deu com a lente Então eu não uso Mas tá aí Isso aqui é pra limpar a lente também Os dois Mano, isso aqui é sensacional Se liga, ó Ó Dá pra ver Minha pele mexendo É forte Se liga aí, Lucão Ó o cabelão Muito bom, hein? Tá muito idiota Tá da hora, mano Mas é isso Beleza Aí Tem um transcurso também pra limpar aqui no esquizinho, né? Tem Tem paninho Nem falei Tem Vai ajudar, gente Aí, ó Isso aqui é a JBL Eu botei aqui porque ela me ajuda bastante na edição de vídeo Pra escutar a música Porque o som Tem duas coisas que mudam bastante conforme você vai editando Conforme não É por conta do dispositivo Entende? Que tá o vídeo Ó Uma delas é a cor E outra delas é o som Então, por exemplo Pra um celular A cor e o som é diferente pra um computador Entende? Então pra eu saber mais ou menos o som original Eu uso essa JBL Além do volume ser muito bom A qualidade é muito boa do áudio Partindo pra cá Eu tenho essa Esse tripé Que é o tripé Manfrotto Compact Ele também é barato relativamente Eu acho que no Brasil é uns 500 reais, 600 reais Eu não sei direito Comprei nos Estados Unidos Mas, mano Sensacional, tá ligado? É muito bom Não é aqueles que aguentam 300 mil quilos de peso Não aguentam uma RED Vamos dizer assim Mas é muito boa E também o negócio que eu adoro dela É isso aqui Você liga, ó Tá vendo a câmera? A câmera tá aqui, certo? Muito bom Aí, beleza, ó Isso aqui é um gripzinho que você bota na câmera Ó Aí você vem aqui Ó E prende aqui Ó E tá preso, ó Você aperta um botãozinho Não precisa ficar girando nada Aqui, ó Então, tipo assim Você quer tirar? Você não precisa ficar girando Só você fazer assim, ó Ele não é só desse tamanho, tá, galera? Ele tem esses pezinhos aqui pra... Né, Tito? É E também a cabeça dele é assim, ó Vai até o embaixão Ó Então, beleza Ele é alto até Vamos ver aqui E ainda abre aqui também Mas é bem... É o tom Bem bom Aí, o que mais? E também tem... Quase esqueci Tem um microfone De lapela Que eu uso Baterias Aqui Que da Canon Aqui é o carregador Da Sony E por fim Acho que é isso, véi Não tem mais nada Esse aqui são... São um negocinho pra... Capa da lente Pra lente Que são as que eu tô usando E, ô Uma coisa boa também, ó Já uma curiosidade Na verdade, não Uma agulha pra vocês Dá pra você fechar O negócio da câmera Com o da lente assim, ó Pra não perder É, dá pra guardar coisa também, ó Tipo, tá um cartão aqui, ó E aqui, ó Pra você O imbecil Que não comprou isso aqui Você tá com um cartão por aí No bolso Você pega isso aqui Assim, ó Aí coloca o cartão aqui E fecha aqui, ó Entendeu? Aí fica aqui Aí dá pra botar vários aqui 5, 7, 30, 42 É isso E pra finalizar Eu acho que essa... Essa luz Que eu mesmo não fiz Pesquisa aí Vem mais perto pra eu falar Senão ninguém vai escutar Como que não vai escutar, véi? Eu tô com a minha perna Como ele fala Aí, ó Essa luz O nome dela é China Ball Pesquisa aí Vocês conseguem fazer Barato, mano Muito bom E é isso, mano Acho que esse é o vídeo Esses são meus equipamentos Põe ele ali Tudo eu fui conquistando Ao longo do tempo, mano Então... Ó, Lucão, aí louco Mano, esses equipamentos Eu adquiri conforme o tempo Eu tenho muito amor por eles Cada um deles A câmera que eu tô filmando aqui Eu amo demais Sério É tipo um bebê pra mim Vou mostrar pra vocês aqui Aqui, ó Ver se vocês conseguem ver ela Aqui Mano Eu amo demais Mano Eu amo demais E é isso, mano Se inscreve aí Dá like Obrigado por tudo E falou Oi